Ela Foi A Minha Primeira Namorada Morena E Muito Engraçada Do Corpo Em Forma De Um Violão Seu Olhar Dizia Pra Mim O Que Pensava Eu Nem Sequer Imaginava Fiquei Na Solidão Foi Embora Partiu Para A Realidade Deixou Só Em Mim Só A Saudade E A Recordação Ouvi Sua Voz Pelo Telefone Confirmou Seu Nome E Lembrou O Meu O Seu Nome É Maria do Monte Está Tão Distante Mas Não Me Esqueceu Ela Foi A Minha Primeira Namorada Morena E Muito Engraçada Do Corpo Em Forma De Um Violão Seu Olhar Dizia Pra Mim O Que Pensava Eu Nem Sequer Imaginava Fiquei Na Solidão Foi Embora Partiu Para A Realidade Deixou O Sequer Deixou Só Em Mim Só A Saudade Deixou Só Em Mim Só A Saudade E A Recordação Ouvi Sua Voz Pelo Telefone Confirmou Seu Nome E Lembrou O Meu O Seu Nome É O Seu Nome É Maria do Monte Está Tão Distante Mas Não Me Esqueceu Música O Seu Nome É E Lembrou O Seu Nome É E Lembrou O Seu Nome É Legenda Adriana Zanotto